O Exército Brasileiro convidou profissionais da imprensa e influenciadores digitais para conhecerem a instituição e saber como é, por exemplo, o trabalho da segurança presidencial e do grupo que executa a garantia da lei e da ordem. Devidamente equipados, como se fossem para uma missão, os visitantes embarcaram no ônibus para fazer uma viagem pelos 300 anos do Exército Brasileiro. A primeira parada foi no batalhão da Guarda Presidencial, onde voltaram no tempo e conheceram as bandeiras do Brasil desde o Império até o atual símbolo nacional. O grande objetivo do programa é trazer a sociedade para dentro das unidades militares, para que se conheça o nosso material, se conheça a nossa rotina, o que realmente se faz dentro das organizações militares do Exército Brasileiro. Os visitantes assistiram ainda uma performance da Guarda Presidencial, responsável pela segurança e pelo cerimonial do Presidente da República, e uma apresentação da Banda Marcial do Exército. Além disso, a Força Nacional simulou uma atuação em casos considerados como distúrbios. O grupo é responsável, entre outras coisas, pela garantia da lei e da ordem, em situações em que há esgotamento das forças tradicionais de segurança pública. Acho super interessante de ter mais, participar dos bastidores aqui dos militares, é uma instituição tão importante no nosso país. O Exército Brasileiro pertence à sociedade.